Música Já tô de volta Chama o Praga pra mim ali Me dá aquele meu acessório Praguinha Esse vermelhinho, joga Joga Praguinha Pra você que tá em casa sempre nesse horário 11 horas e 25 minutos 11 e 25 Vou dizer um negócio a você Se a polícia É 11 e 23 Desculpa, errei por 2 minutos É porque eu sou o senhor do tempo Eu já sei o que vai ser daqui a 2 minutos É, meu relógio tá comendo farinha Vai lá 11 e 23 agora, olha Me dá essa informação do Portal T5 agora Olha a informação do Portal T5 agora pra você Olha a maconha Olha a maconha Um homem Me dá a informação que um homem de 34 anos Ele foi preso lá no bairro de Mangabeira 4 Aqui na capital Ele é suspeito de tráfico de drogas Ele foi preso em casa Após denúncias anônimas E com o suspeito A polícia encontrou Crack Cocaína Comprimidos E muita quantidade de dinheiro Além de que Olha a maconha Olha a maconha Olha a maconha Meu amigo, é tanta apreensão de drogas Tanta apreensão de maconha Todos os dias na televisão Em todos os canais aí Vou dizer um negócio a você Se não tivesse essas apreensões aí Daqui uns dias Ia tá lá Eu acabo passando na porta do seu carro Da sua casa Olha a maconha Três pacotes por dez Quatro por quinze Traga a vasilha Era só o que faltava Olha aí Mais uma apreensão de droga Que você viu aí É Também outra prisão Outro caso É de droga também, é? Por tráfico de drogas, é? O homem foi preso Suspeito de tráfico de quem? Ó a maconha Outro caso agora Esse caso que aconteceu lá no Aliás, lá na comunidade Nício Oliveira Que fica lá no Valentino de Figueiredo É Com o suspeito A polícia encontrou Né? Uma revólver Um revólver E ainda algumas munições não deflagradas Fecha ali, tubarão Vai, tubarão A polícia militar No dia de hoje Recebeu a informação Que o indivíduo estaria na comunidade Aterrorizando a população Envolvido possivelmente Com um tráfico de drogas Quando a força tática Sobre o comando do Tentro Se dirigiu até o local Subcomando da tática É Visualizamos o indivíduo Com as características apontadas Pela população Então após a abordagem De um indivíduo em sua residência Apontada também pela população Foi localizada a arma E dado voz de prisão Além da arma Munições E também um rádio Exatamente Um rádio comunicador Que possivelmente Era utilizado Para a comunicação interna De alguns indivíduos Envolvidos com o tráfico de drogas Para quando a polícia militar Chegasse na região Fosse comunicado E eles escondessem os flagrantes Qual área que ele atuava? Ele atuava principalmente Na área do Valentina No início de Oliveira Exatamente Lá no Valentina Lá no início de Oliveira Foi apreendido A arma de fogo Algumas munições Acusado de tráfico de Ó Ó a maconha Ó a droga Ó a maconha E ainda com ele Foi encontrado um rádio comunicador Né? Isso aí Segundo a polícia Era para avisar Lá vem ali Atenção Meidei Meidei Estão dobrando a esquina Lá vem os homens Lá vem os homens QSL O que significa QSL Tá entendido? QSL Meidei Câmbio Os homens estão vindo Guarda a maconha Lá vem os homens Lá vem os homens Eita nós Segura aqui Vai lá no Instagram Agora comenta lá no Instagram Deixa lá sua mensagem Lá no Instagram Nosso Instagram Arroba TV Tambaú Já comenta Já me acha lá Erli do Povo tá lá Acha também a Maga Tá todo mundo lá Olha aí ó A postagem de hoje Comenta lá com a gente aqui Vai Vai participa Olha aí ó Olha a maconha Já teve gente Até que comentou aqui ó Deixa eu dar mais um recado aqui Pra você que tá aqui em casa Na verdade né? Em casa Onde você estiver Aqui em casa Porque aqui na verdade É minha casa né? A minha segunda casa Minha primeira casa Fica ali lá com o menino em casa E aqui é a segunda casa Deixa eu falar pra você Você já conhece a Uri Autopeças? Não conhece ainda? Meu amigo Olha só A loja mais completa do estado No assunto de peça Peça também serviço Você vai encontrar na Uri Autopeças A Uri Autopeças Você encontra peça Pra o seu veículo Desde o Fusca A Ferrari Do Fusca a Ferrari O local é a Uri Autopeças Eu estive lá Confere só Ó Epa Pensou em peças Lembrou de quem? 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 A Uri Autopeças Estou falando pra você A sua super loja Que há mais de 3 anos Está presente com você No seu dia a dia E aqui na Uri Autopeças É o seguinte Comprou a peça Tem vários serviços Que você pode ser oferecido Pra você De graça Você vem pra cá Por exemplo Trocou o óleo Chegou pra cá Troca de óleo Mais rápida da Paraíba Chegou aqui Trocou o óleo Você pode trocar o filtro Tem aquele produto especial Né? Pro seu veículo Mostra pra mim aqui Meu filho Aquela vela Tem aquele componente Pra vela Você vai encontrar Com aquele desconto Mais que especial Na Uri Autopeças Seu carro Tá falhando Seu carro Tá Tá falhando Seu carro falhou Porque não veio na Uri Então vem pra cá A Uri Autopeças Principal dos bancários Certinho de você Olha os serviços Meu filho Tudo isso aqui Comprou Botou E de graça Você não pagou Olha aí A Uri Autopeças Na verdade Você vai encontrar Vários serviços Comprou o óleo Já coloca no local E tem grandes promoções Diárias lá Atenção Quer renovar o seu carro Você meu amigo Uber Você aplicativo Pop Drive Alternativo Taxista Procura a Uri Autopeças Chega lá e diz Oi Ei A Uri A Uri aí Eu tô aqui pra comprar barato Chegue lá Telefone da Uri Autopeças Agenda aí 3255 700 E tem um WhatsApp 98803 3255 3 8803 3255 Manda um zap A bateria do seu carro Travou? Tá ligando não? Liga lá pra Uri Já manda uma mensagem 9 8803 3255 Falei da Uri Autopeças Deixa eu falar agora de saúde Foi lançado É lançado hoje A campanha Dezembro Vermelho Que tem como objetivo De alertar a população Para o combate Contra a AIDS Deixa eu chamar agora A Anny Gomes Trazendo mais informações Sobre essa campanha Que começa agora Dezembro Vermelho Bom dia Anny Esse é o 31º ano Da campanha Dezembro Vermelho A gente tá aqui No hall de entrada Do hospital Clementino Fraga Tá acontecendo nesse exato momento A abertura De mais uma campanha Vou conversar aqui Com a Ivone Que vai passar um pouquinho Pra gente Sobre toda a programação Porque hoje é a abertura Mas vocês pensaram Numa programação Que se estende aí Ao longo de todo o mês De dezembro Isso Toda Paraíba Todos os municípios Vão estar alerta Fazendo esse alerta Dezembro Vermelho Pra que as pessoas Não fiquem com o peso Da dúvida Procure o serviço de saúde Faça seu teste Se tiver com HIV Vai se tratar Se não tiver Continua se protegendo E aí vamos aproveitar Essa oportunidade De dizer que nós vamos ter ações Ao longo de todo o mês E pras pessoas que quiserem Procurar o serviço Ou até mesmo Pra tirar alguma dúvida Qual é o procedimento Ivoneide É só chegar aqui no hospital Isso Hoje nós estamos com a equipe Fazendo testagem rápida Quem quiser fazer o teste rápido Pra HIV Com 25 minutos Sai o resultado Então que essa pessoa Venha e procura o serviço De assistente social Que ela encaminhará No sábado Estaremos na Lagoa Fazendo teste Pra toda a população De uma pessoa Que se interessar E quiser fazer seu teste Ficar com o teste Em dias Muito obrigada Então Ivoneide Bom A gente vai continuar aqui Acompanhando o lançamento Dessa campanha Dezembro Vermelho Que como eu falei Tá completando 31 anos Todas as informações Você vai ver logo mais à noite No nosso Tambaú Notícias Com o Aldo Schuller Vamos lá Obrigado Anny Aí já com a gente aqui Anny Gomes Maga Tem mensagem aí Maga Tem sim O pessoal do Instagram Mandando um beijo Vendo que tá ligadinho na gente Ó Tem aqui dizendo Que é do Bairro das Indústrias Vendo aí E Fábio Do Bairro dos Estados Também Hoje eu gravei No Bairro das Indústrias Hoje pela manhã E foi Foi bem lá Foi bem Café lá hoje Paulinho Ligadinho na gente Lá de Sobral 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 é o que? Ceará Sobral Sobral Sobral, Ceará É Sobrado Sobrado, é Sobrado Sobrado E também tem aqui de Bahia Como é o nome dela Marisa Dutra Ligado na gente Dona Marisa Beijo pra senhora Tá ligado Só quem liga é As pilha dela Ela tira as pilha Pra eu não falar Deixa eu falar pra você aqui Começou, chegou dezembro Eu acho que quando chega dezembro Todo dezembro Eu tô divulgando Que a Narciso Ela quer sua casa linda Isso Ou seja, dezembro É o mês de Farnese Que muita gente vem do interior Vem pra sua casa Você quer deixar ela bonitinha Aquele escorredor, por exemplo Que tá furado Você não quer passar essa vergonha Capa de sofá Cumbinas Tapetes Tudo Atenção, atenção Ali, olha só Começou o Natal Narciso em Chauvais É o Natal doideira Você gostou aqui, Ali? Esse aqui é o multiuso É o multiuso Ele serve como escorredor, né? Normal Pra arroz, pra massa E aí você que fez a salada Preparou a salada Ele come Mosca, nem um mosquito Olha Então ele é multiuso Se bem que você pode botar em cima da mesa Como ele é bonito Bota umas frutas, né? Nela Você gosta aqui É como saladeira também É, umas frutas aqui Agora eu digo o preço Olha só, Ali Na concorrência Eu gosto de preço Na concorrência do mesmo É 30 reais É isso aqui, ó É fratele Na Narciso vai pagar só nove reais e noventa e nove Ih, é, Faneiro Nove e noventa e nove Qualquer uma dessas aqui, ó Isso É multiuso, viu? É, e tem, e tem Escorredor E tem o escorredor tradicional, né? Tem o escorredor tradicional Calma, Erli Calma Esse aqui é o de massas É o de inox É tradicional Você vai pagar somente nove reais e noventa e nove Nove e noventa e nove E a gente falou da casa arrumada, né? Tem capa de sofá Deixa eu segurar aqui, Faneiro É, capa Deixa eu segurar aqui Capa de sofá Dois e três lugares Atenção, capa de sofá Dois e três lugares Ó De cem reais Você vai pagar quarenta e nove e noventa e nove Só quarenta e nove e noventa e nove Ó No Natal doideira Ó Da Narciso em Sovaz Ó Aqui, ó Capa de sofá Ó Ó Aqui, ó Agora, Farnes, chega cá aqui Deixa eu falar aqui, ó É Chega pra perto de mim aqui, Farnes Esse aqui é o sucesso de venda Ó, eu gosto de fazer De mostrar Isso Ó, o preço que ele vai divulgar esse espelho aqui Não paga nem Pira aqui, Farnes Aqui nas guiampinhas Eu ruí Foi no salão, né? É Renovou as bases É, porque eu ruo Eu ruo Aqui, ó Ó, Farnes Farnes, ó Esse aqui Esse espelho aqui, ó Ó, espelho Olha pra cá, Farnes Pra gente fazer o merchan olhando pra cá pro espelho Olha que coisa linda Diga quanto tá Esse espelho Era 50 reais Você vai pagar hoje Só 29,99 Repita 29,99 Pera aí, ó É, é 29,99 É nem 30 Isso Não é nem a moldura dele Não paga nem a moldura Isso Leva o espelho Isso Olha o tamanho dele, Farnes Quase do meu tamanho Esse é gigante E atenção, Erli Aqui, ó Leve CPF Identidade Vou mostrar todo mundo aqui Deixa eu mostrar Passa o cartão E compre na hora Na hora E atenção Oferta exclusiva agora Agora Cama Box Casal Agora Pera aí Pera aí Cama Box Casal 249,99 Bom, eu estive na Narciso sábado E eu fechei uma parceria Preste atenção As 10 primeiras pessoas Que chegarem lá na Santos Dumont Isso Onde Farnes vai tá Aí disser Ó, ei Eu vim buscar a cama Box 249 249,99 249 À vista Ou no cartão parcelado Eu só tenho 10 camas Só 10 Isso, Erli Mais 10 As que sobraram do Black Friday É, só tenho 10 Isso Procura o Farnes lá Procura lá Ó, eu que vim comprar a cama Box 249 E parcelar em 10 vezes Vai parcelar em 3 vezes Falou Preste a vista em 3 vezes 3 vezes E atenção, Erli E atenção Cama Box 249 Só agora 10 camas lá E comprou Levou Já leva na hora Tem na hora Pensou em cama Fez e banho Narciso Mais barato Impossível Ó, esse espelho tá nem 30 reais Tá nem 30 conto, ó 29,99 Segura praga Segura Ó aí, ó Eu tenho 10 camas 249 lá na Narciso, tá? Eu consegui essas 10 camas 249 Era 300 e quanto? 99 399 Baixamos pra 249 Cama Box Pra você ter uma ideia É testemunho É a mesma que eu, né? Que eu fiz a Ana Tá lá em casa, Aninha Pensou em cama, mesa e banho? Não, Parnese, acorde Parnese Pensou em cama, mesa e banho? Mais barato Mais barato Tchá Chega pra cá Deixa eu ir rapidinho aqui, ó Deixa eu chamar o intervalo rapidinho Sai daí Quando eu voltar Olha quem tá Deixa eu... Espera aqui, ó Fecha as pernas, né? Tá fechado Fecha as pernas? Vou pro intervalo Fecha as pernas Fecha as pernas Não deu close, não